Oi gente, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Para quem não me conhece, meu nome é Indê Santos, sou chefe confeiteira e culinarista. Gente, primeiramente, muito obrigada a todos vocês que estão aqui no meu canal, que estão me seguindo, então sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Para você que caiu de paraquedas nesse vídeo, seja bem-vindo também, já aproveita, já se inscreve, já compartilha, já curte esse vídeo, que eu tenho certeza que você vai adorar. Gente, nesse vídeo eu vou ensinar para vocês um bolo de amendoim para a festa junina, maravilhoso aí, com uma técnica de pintura para vocês, não precisa saber desenhar, fica aqui até o final do vídeo que eu vou ensinar um truquezinho bem bacana para vocês e já aproveitando também, quero falar para vocês do meu mini curso de bolos decorados, é um mini curso aí que eu preparei com muito amor, com muito carinho para vocês, tá? Vocês vão aprender a fazer bolos caseiros como esses, ó, com essas aplicações de glacê real, tem as pinturas nos bolos também que eu vou ensinar para vocês, para vocês aí sair na frente da concorrência e vender bolos lindos, pessoal. Então assim, tem muita coisa bacana nesse mini curso, ó, que eu quero aí trazer para vocês, tá? Mas, nesse vídeo vocês vão aprender também uma técnica super bacana, já fica como aula grátis aí para vocês. Então gente, sem mais delongas, vamos lá para a nossa receita. Pessoal, então vamos bater a massa do nosso bolo de amendoim, eu vou bater no liquidificador, tá? Mas se você quiser bater na batedeira também pode, tá bom? Então, para começar, no liquidificador a gente vai colocar os ovos, o óleo e o leite. Aqui eu estou utilizando o leite integral morno. A gente vai bater essa misturinha por uns dois minutinhos. Então, pessoal, misturei bem. Eu vou transferir essa mistura aqui para o meu bol e agora eu vou acrescentar aqui o açúcar. Vou misturar. Vou acrescentar a minha farinha de trigo. Estou utilizando farinha de trigo sem fermento, tá? Eu não bato a farinha de trigo nem o açúcar no liquidificador, porque quando a gente tende a bater muito, essa mistura aqui, o bolo fica solado, fica aquele bolo pesado. Então, eu não bato, tá? Se você estiver utilizando a batedeira, vocês façam a mesma coisa. Não bata muito a farinha de trigo na batedeira e nem no liquidificador, porque senão o seu bolo vai ficar aquele bolo pesado e não é o que a gente quer. Aqui eu misturei. Eu vou acrescentar o meu amendoim, esse daqui é um amendoim sem pele, torrado, sem sal, tá bom? Eu já compro ele prontinho assim, mas se você não encontrar, você pode comprar o amendoim cru, torrar ele no forno, tirar a pele e bater no liquidificador ou no processador, até ele ficar bem fininho, tá bom? Agora, por último, eu vou adicionar o meu fermento em pó, que é o fermento pra bolo. E, ó, tá prontinho a nossa massa do nosso bolo de amendoim. Então, pessoal, aqui eu tô com a minha forma que eu vou assar. Eu vou assar nessa forma, é a forma bailarine, tá? Ou a forma piscina, o pessoal chama. Essa minha aqui, ela tem 19 de diâmetro, tá? Mas se você quiser assar esse bolo numa forma também de buraco, sem problema nenhum, tá? Eu gosto de usar desmoldante. Mas se você não tiver o desmoldante, você pode untar com manteiga e farinha. Só que essa forma aqui, gente, tem que untar bem o fundo, tá? Pra quando você for desenformar o bolo, não agarrar. Se você for assar o bolo numa forma como essa minha, de 19 de diâmetro desse modelo, essa massa aqui, rende aproximadamente dois bolinhos, tá? Não coloca até o topo, porque o bolo, ele precisa de um espaço pra poder assar. Então, eu vou colocar até a metade, desse jeito. Agora, eu vou levar no meu forno pré-aquecido, 180 graus, até dourar. Ou até eu enfiar um palitinho e sair sequinho, tá? Mas antes dos 20 minutos, não abra o forno, porque senão pode murchar o seu bolo, tá bom? Então, vou lá levar pra assar e quando eu tiver assado, eu volto pra gente desenformar. Pessoal, então vamos pra nossa cobertura. A gente vai fazer aqui uma cobertura pra decoração do nosso bolo, tá? Aqui, gente, eu já derreti de 30 em 30 segundos. Cobertura fracionada branca, tá? Aí vocês vão me perguntar, posso utilizar o chocolate nobre? Poder, até pode, gente, tá? Só que aí, se vocês fazerem a cobertura com chocolate nobre, não dá pra pintar. Porque a cobertura fracionada aqui vai me ajudar depois, ela dá uma secada nessa cobertura pra que eu consiga fazer a pintura que eu quero fazer, tá? Então, se você utilizar o nobre, aí você vai utilizar só como cobertura sem pintura, ok? Então, ó, derreti 30 em 30 segundos. Você leva 30 no micro-ondas, mexe mais 30 até derreter por completo, tá? Aqui, eu tô com creme de leite. Esse creme de leite meu aqui, ele tá aquecido. Eu aqueci ele 10 segundos no micro-ondas, tá? A quantidade eu vou deixar na descrição aí pra vocês. E aqui, com o fuê, a gente vai dar uma boa mexida nessa cobertura que a gente tá fazendo, por quê? Pra homogenizar bem, pra ficar tudo bem lisinho. No começo, assim, parece que vai dar errado, que não vai dar certo e tal, mas dá certo, gente, ó. Ela fica desse jeitinho, assim, ó, bem lisinho. E agora, pra saborizar essa minha cobertura, eu vou utilizar, gente, esse creme de amendoim de dadinho, tá? Você pode utilizar pasta de amendoim também, mas eu gosto de utilizar esse porque eu acho ele muito saboroso. Se você quiser utilizar o creme de paçoquinha, por exemplo, também pode, fica muito bom. Então, aqui, eu já deixei pesadinha a quantidade que eu vou usar. E a gente vai misturar. Gente, fica com sabor sensacional. Se você tiver a pasta saborizante de amendoim também, você pode usar, tá? Só que pra gente fazer a pintura, precisa ser uma pasta bem fininha, porque se ela tiver pedacinhos, por exemplo, de amendoim, depois, na hora da pintura, pode dar algum relevo ali que não fica muito bacana, tá? Aqui, gente, eu vou colocar algumas gotinhas de corante branco. Esse meu corante aqui é um corante em gel. Gente, o corante aqui, ele não vai deixar isso daqui totalmente branquinho, mas ele vai dar uma clareada pra não ficar muito escuro, pra na hora que eu for pintar, não ficar uma cobertura muito escura, tá? Mas é opcional. Se você não for pintar, por exemplo, se for fazer só uma cobertura, não precisa colocar o corante, tá bom? Então, ó, só pra dar uma tonalidade aí um pouquinho mais clara. Essa quantidade de corante que eu coloquei aqui não vai dar sabor, tá? Só que não adianta você colocar muito corante aqui, tentando fazer essa cobertura ficar branca, que não é o intuito aqui, tá? E pode dar gosto. Então, toma cuidado. É só pra dar uma clareada, tá? Então, pessoal, aqui, eu já desenformei o meu bolo, ele já esfriou. Só que uma dica que eu vou dar pra vocês. Deixem o seu bolo de vocês esfriar totalmente pra você desenformar da forma, tá? Porque se vocês tentar desenformar ele quente, pode quebrar. O meu aqui eu tentei desenformar ele um pouco quente, porque eu tava um pouquinho com pressa aqui pra gravar aula pra vocês, e ele deu uma quebradinha aqui, tá? Mas não tem problema, porque esse bolo eu não vou vender. Esse bolo eu tô fazendo aqui, vai ficar pro consumo aqui de casa mesmo, tá? Mas pra você que for fazer pra vender, aí vocês esperam esfriar bonitinho, tá? Pra vocês desenformar bonitinho e ficar tudo lindo, tá bom? Então, ó, agora eu vou aplicar aqui a minha cobertura. Então, aqui a gente aplica a cobertura aqui no miolinho do nosso bolo. Deixa ficar tudo bem lisinho. Eu gosto até de dar umas batidinhas assim, ó, porque vai subir algumas bolhas. E aí, enquanto a nossa cobertura tá mole, a gente consegue tirar essas bolhas. Agora a gente vai deixar essa cobertura aqui assentar, ó, subindo mais uma bolha aqui, ó, que como a gente mexeu bastante, é normal ela ficar subindo algumas bolhas. Então, agora a gente espera ela sentar. Eu vou levar na geladeira um pouquinho, só pra acelerar, porque essa cobertura minha, ela tem que tá sequinha pra gente fazer a pintura, tá? Então, eu vou levar o meu na geladeira, vai ficar aí por volta de uns cinco minutinhos, tá? Ou até cristalizar, porque quando eu tocar nela, ela tá sequinha, tá? E outra coisa, gente, não deixem o bolo de vocês na geladeira, porque essa cobertura não pode suar, tá? Então, a gente tem que pintar nela sequinha, sem que ela fique suando. Então, não pode deixar esse bolo na geladeira, ok? Então, vou levar lá só pra cristalizar, e eu volto pra gente terminar a nossa decoração. Então, gente, já tô com o meu bolinho aqui, eu já tirei ele da geladeira, ele já tá sequinho, quando você toca na cobertura, ela não gruda mais na mão, ela tá ok, tá? Não deixa lá na geladeira, porque esse bolo aqui não pode suar a cobertura, pra gente poder conseguir pintar bem legal, tá? Aqui eu recortei um papel manteiga, eu fiz o desenho, utilizei aqui um lápis 6B, podem ficar tranquilos, despreocupados, que não tem problema, não faz mal, tá? Esse lápis, gente, eu comprei, deixo ele só pra fazer meus desenhos de confeitaria, então você tem que comprar um lápis pra deixar ele só pra esses desenhos, um papel manteiga pro doce, tá bom? Então, eu fiz aqui um desenho de um flork, com uma festa junina, chapeuzinho aí de nordestino, bem descontraído, bem legal, bem diferente, aí você pode colocar a frase que você quiser, tá? Então, ou você pode medir o tamanho certinho aqui da circunferência, pra você fazer já no tamanho, ou você pode desenhar e depois vir aqui, colocando de acordo com o que você queira pôr no seu bolo, tá? Então, aqui, ó, outra coisa, gente, vocês desenhem desse lado e risca também do outro lado, então, assim, tem que riscar dos dois lados pra gente fazer a transferência do desenho, tá? Isso é muito importante, tá bom? Você pode entrar no Google ou no Pinterest também pra fazer buscas de desenho que vocês queiram passar pro seu bolo, tá? Então, aqui, ó, eu vou ver que o lado que eu queira colocar, vou colocar desse lado aqui mesmo, então, ó, eu vou encaixar meu desenho aqui com o meu dedo de leve no papel manteiga, eu vou passando bem de leve, tá, gente? Pra não afundar essa cobertura, tá? Porque ela tá firme, mas ela não tá uma pedra, tá? Ela tá macia ainda, então, tem que tomar cuidado. Então, por isso que a gente faz o risco do lado de dentro do papel pra poder a gente fazer a transferência, tá? Então, ó, bem de levinho aqui, ó. Por que isso? Pra gente ter uma direção, ó, do desenho, tá vendo? Então, aqui, ó, a gente pode vir e passar mais a mão aqui pra poder fazer a transferência do desenho, ó. Outra coisa, ah, não passou. Você pode vir bem de leve com o lápis pra não marcar ali a... não afundar a cobertura. Porque, na verdade, aqui, gente, é só pra gente ter uma direção, tá? Se você não é boa de desenho assim como eu, ó, vai ficar um risquinho bem quase nada, bem de leve mesmo, entendeu? Só pra você ter uma direção. Você pode vir com o lápis aqui depois, ó, e até dar uma marcadinha bem de leve na parte onde que não tá dando pra enxergar direito. Lembrando que não pode afundar o lápis porque senão você estraga a cobertura. É de leve, tá, gente? Aqui é tudo bem... ó, só pra gente ter uma noção aí, tá vendo? Aqui, gente, a escrita vocês podem escrever ou escrever direto depois no bolo também sem problema, tá? Então, a escrita eu não vou fazer. Eu vou deixar pra mim fazer direto, mas se você de repente não tem uma letra boa você quer fazer ou você quer fazer antes também é só fazer da mesma forma. Coloca aqui, ó, aonde que você quer escrever, ó, e aí você faz do mesmo jeito, ó. Passa a mão aqui, ó, pra poder passar a transferência do desenho pra você ter uma noção da onde que você vai escrever. Se você não for boa aí de espaço, né? ó, então é só vir agora demarcando aqui na onde não pegou lembrando que é só pra te dar uma direção porque aqui eu já consigo enxergar mais ou menos aonde tá a minha letra pra mim copiar depois. Ó, certo? Agora a gente vai pra nossa parte da pintura. Então, gente, aqui nós vamos pra pintura. Eu já separei aqui, ó, os meus corantes. Aqui eu tô utilizando corante gel. Tem um pouquinho de água aqui. Corante gel que eu tô utilizando assim, ó, tá? Pode ser nas cores da sua preferência. Pincelzinho que eu vou utilizar são esses pincéis. Esse aqui é simples que é aquele de aquarela que a gente compra em papelaria. não tem numeração. Esse daqui é pincel de contorno, esse aqui é o número zero, tá bom? E aí é o seguinte, ó, você vai umedecer o seu pincel na água um pouquinho, vai vir aqui no corante e vai começar a fazer a pintura. se você tiver também um pincel como esse, tá vendo? Esse aqui é um pincel chanfradinho, é um pincel simples também, aqueles pincéis de maquiagem, porém, eu comprei e deixo ele somente para pinturas em bolo, tá? da confeitaria porque assim, gente, ó, se você tiver um desenho assim que seja um pouquinho maior, por exemplo, para andar um pouco mais rápido, você pode pintar com um pincelzinho um pouco maior, tá? sempre mão leve, tá, gente? A gente não pode esquecer disso que a nossa mão aqui tem que ser leve, então, ó, sempre umedecendo aqui na água pegando um pouquinho do corante, tirando o excesso, tá bom? E a gente vai fazendo assim sucessivamente, vou trocar de cor, pega um pouquinho de água no copo, lava o pincel, pega o papel toalha, seca o pincel e a gente troca a coloração. Me deixo de novo o pincel, pega aqui o corante e vamos lá pintar. Então, a gente vai fazer esse processo até terminar aqui as nossas bandeirinhas. Aqui, gente, eu vou pegar um pouquinho de amarelo, amarelo. Pintar aqui as estrelinhas do chapéu. E agora, eu vou me descer aqui meu pincel, vou pegar um pouquinho de marrom e a gente vai pintar o chapéu. agora eu vou pegar um pouquinho de corante preto, o meu pincel zero, descer ele aqui na água. Vou pegar aqui o corante preto e a gente vai vir fazendo o contorno aqui das bandeirinhas. Se você tiver aquelas canetinhas comestíveis, gente, também dá para usar aqui, tá? Tchau. Agora aqui, pessoal, quis pegar pra mostrar pra vocês, ó, tem essas canetinhas, são canetinhas com corantes comestíveis, essas aqui são da Mago, tá? Vem várias cores, se não me engano, acho que são seis cores, tá? Que dá pra você fazer o contorno. Tem também essa Yaspen, tá? Da Iceberg, também dá pra gente fazer os contornos, tá? Ela é um gelzinho, então dá pra você fazer o contorno aí também tranquilamente, tá? A canetinha aqui, por exemplo, ó, dá aqui, ó, pra você vir e escrever. Lembrando que tem que ser de leve, tá? Ó, tá vendo? Dá pra mim escrever com a canetinha. Então, como dá pra gente também fazer um contorno aqui com a Yaspen. Bem, então, é só vocês apertar. Ó, e aí você tem que manter a constância, tá? De pressão na sua mão. Olha só. E aí você pode fazer também a escrita ou todo o contorno. Aí fica a critério de vocês, tá? Aqui eu vou fazer o contorno do chapéu com o pincel. E vou fazer a escrita aqui também. Então, é isso, pessoal. Aí depois, né, se vocês quiserem incrementar com mais alguma coisa, fica a critério e gosto de vocês. Então, eu vou fazer aqui alguns coraçõezinhos a mais. Coloquei um pontinho de luz ali pra dar um brilho no olho. E aqui, gente, pra gente finalizar o acabamento do bolo, eu coloquei aqui na manga de confeitar um doce de leite. A gente tá utilizando o bico 5B da Mago e aí eu vou vim aqui só fazendo um acabamento do bolo. Vou fazer aqui algumas pitanguinhas. Então, pessoal, o nosso bolo ficou pronto. Espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha de hoje, tá? Já aproveita, já compartilha, já se inscreve. Toda quarta-feira a gente vai tentar trazer aqui alguma aulinha bem bacana, bem especial pra vocês. Lembrando, gente, que eu tô com o meu curso de bolos pintados também, um mini curso aí, bem legal, bem interessante pra vocês, tá? E é isso, pessoal. Meu muito obrigada pra vocês que ficaram aqui comigo até o final. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!